Demorou? Fala sério! Eu sou o Ted Marinho, o povo é... Ted, o povo, um amigo especial Ted, o povo, eu tenho uma nova dança para vocês Me diga, Ted, o que vamos fazer? Diga, Ted, pra dançar como você Bata um palma, Luz, lá em cima De um lado para o outro Sobe e desce, chutando as mãos Roda, roda, é como um pião Ted, o povo, um amigo especial Ted, o povo, eu tenho uma nova dança para vocês Diga, Ted, o que vamos fazer? Diga, Ted, pra dançar como você Bata um palma, Luz, lá em cima De um lado para o outro Sobe e desce, juntando as mãos Roda, roda, é como um pião Ted, o povo, um amigo especial Ted, o povo, o povo, o povo Valeu, galera Tô amarradão, hein Isso aqui tá bombando, tá bombando Mas eu tô vazando porque a chapa tá quente, hein Valeu, hein Sinistro